Depois de visualizar este vídeo, saberá melhor como se desenrola a campanha anual de QPS, bem como o que deverá fazer para proteger as crianças contra o paludismo durante a estação das chuvas. Assim que chegar a uma casa, explique que você e o seu colega foram enviados pelo distrito para administrar um tratamento importante que protegerá as crianças contra o paludismo. Este ano, devido à COVID-19, todos os agentes de saúde devem utilizar máscara e manter o distanciamento físico de todos os membros do agregado familiar. Garanta que mantenha um distanciamento físico em relação à responsável pelas crianças e às próprias crianças. Lave as suas mãos. Pode começar. Encontre um local para se sentar e solicite a responsável pelas crianças que tragam uma colher e água potável. Prepare o material necessário. Estes incluem o blister de comprimidos de QPS, o cartão da QPS, o registro ou boletim, a ficha de contabilização, a caneta. Se se tratar da primeira visita do ano, deve registar as informações de todas as crianças com menos de 5 anos no registro de QPS. Por isso, peça para ver essas crianças. Se a criança tiver menos de 3 meses, não deverá receber o tratamento da QPS nessa visita, mas poderá recebê-lo mais tarde nesse ano. Certifique-se de que a inclui no registro. Desse modo, garantirá que nenhuma criança ficará sem tratamento nas suas próximas visitas. Deverá igualmente preencher um cartão da QPS para cada criança elegível. Escreva o nome da criança e os seus dados pessoais. Apenas deve completar o registro da QPS após ter administrado o medicamento da QPS à criança. Antes de começar, deve determinar se a criança é elegível para receber o tratamento da QPS. Em primeiro lugar, deve determinar a idade da criança. Se o responsável pela criança não a souber, peça para ver o cartão de vacinas da criança ou pergunte a outro membro de família. Se a criança não se sentir bem, não poderá receber o medicamento da QPS e deverá ser levada ao centro de saúde ou a um agente da saúde comunitária para ser observada. Se a criança tiver um teste positivo para o paludismo, deve receber o tratamento da ACT. Se a criança tiver apresentado efeitos secundários graves devido aos medicamentos de QPS ou a outros medicamentos no passado, não deve receber medicamentos de QPS. Pergunte-se se a criança tomou outros medicamentos nas últimas 4 semanas. Se tiver tomado SP ou AQ para o paludismo ou Bactrin, Cotrimoxazol para uma infeção, a criança não deve receber os medicamentos de QPS desse dia. Quando tiver a certeza que a criança é elegível, poderá prosseguir à administração do medicamento. Selecione o blister adequado à idade da criança. Pouse o blister numa superfície ou mesa. Explique à responsável pela criança que deverá administrar os dois primeiros comprimidos à criança. Peça à responsável pela criança que acrescente lentamente uma pequena quantidade de água até cobrir os comprimidos e que misture lentamente. Certifique-se de que a criança está bem acordada e sentada à direita. Garanta que a criança não tenha a cabeça demasiado inclinada para trás. Peça à responsável que dê lentamente o tratamento à criança, garantindo que esta engole todo o conteúdo da colher. Aguarde alguns minutos para se certificar de que a criança fica bem. Informe à responsável de que se a criança vomitar todo o tratamento nos 30 minutos seguintes, deverá ser administrada uma nova dose de tratamento. Ela deverá ir ao seu encontro e pedir-lhe que regresse para lhe dar um novo blister. Não se esqueça de recuperar o blister antigo. Se a criança vomitar novamente, aponte o ocorrido no registro. Não lhe dê um novo tratamento. Após ter concluído o preenchimento do cartão de QPS, coloque-o ao alcance da responsável pela criança e recua. O cartão QPS é um lembrete para o cuidador e um registro dos tratamentos do seu filho. Preencha a ficha de contabilização, indicando o número de crianças que receberam o tratamento durante a visita. Explique que o tratamento completo deve ser tomado durante 3 dias e que a criança deve tomar um comprimido no dia seguinte e um comprimido no dia a seguir a esse. Agradeça à família por ter participado na campanha e recorde as mensagens principais. Lembre-se da data da próxima visita. Guardar o tratamento num local seco e fora do alcance das crianças. Terminar o blister. Não dar um medicamento a nenhuma outra pessoa. Os medicamentos da QPS são seguros e bem tolerados. Os efeitos secundários graves são raros. No entanto, se a criança adoecer após ter tomado os medicamentos da QPS, deve ser levada ao centro de saúde. O tratamento da QPS dá uma proteção de um mês. A QPS é essencial por um período de 3, 4 ou 5 meses, dependendo da duração da estação das chuvas. Todos os membros do agregado familiar devem dormir sob uma rede mosquiteira impregnada de longa duração de ação. Milda. Peça à responsável pela criança que lave as mãos depois de saírem de casa. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Agora, é capaz de administrar a QPS com toda a segurança, dando uma proteção vital contra o poludismo às crianças. Obrigado. 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 Obrigado.